Olá meus amiguinhos, bem vindos ao Zig Zag Super Mega Like Subscreve, ativa o sininho para não perderes nada Porque estamos em Scare Island com os nossos monstros dos sustos Subscreva, ativa o sininho para não perderes nada Vamos tentar pegar mais umas medalhas aqui Nós aqui temos no City Park a medalha de bronze No City Center a medalha de bronze E vamos para as docas Vamos tentar mais uma medalha de bronze Nós precisamos de 5 medalhas de bronze Para desbloquear aí algumas coisas bem importantes Eu vou com o Mike agora Super Mega Like, Mikezão Subscreve, ativa o sininho para não perderes nada Pois é Vamos a isto As docas, ok? As docas, amiguinhos Acho que está bem fixo Nós estamos em 4K no Super Mega Novo Emulador da PS2 PSX2 2, 2, 2 Ok, medalha Pal, medalha Pal, medalha Pal, tal Ah Não posso cair para a água, meu. Não sei. Já consigo assustar alguém? Já. Já te consigo assustar a ti. BUGA 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 O que é que eu te assusto? Até nem quase se assustou. Mas pronto. Tenha certeza que vais... Ali estava dizendo. Tenha certeza que vais até As docas. Toma boneco malvado. Toma boneco malvado. Toma boneco malvado. Opa fogo. É que o gajo manda-se tipo rola. Eu não devia ter vindo... Não devia ter vindo com o mic para aqui, meu. Mas quem é aqui a saber? Quem é aqui a saber, não é? Medalha. Medalha. Nada. Esta porta. Nada. Esta porta. Ok. Mais cenas que apanhamos. Podemos seguir. Anda cá que eu te assusto. Opa. Opa... Eu preciso de energias, meu. O que é isso? Ei! Que gajo rola meu! Que gajo rola! Algumas portas não se abrem até te assustares 3 robôs. Que gajo rola meu! Ok! Ah! Está ali mais um frasco! Que ainda não tinha apanhado mais dois! Ah! Ah! Energia! Toma! Ah! Caraças! De assustar este! Não consigo assustar aquele! É o cor laranja! Mas se apanhar este! E esta! E esta! E esta já consigo! Bora lá assustar este gajo! Bugha! 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 Ok! E abriu-se a porta para dentro do barco! Ok! Eu tinha visto algo aqui! Eu não sabia, estava ali! Eu ia chegar a porta! Ficou mais! Eu tenho a porta para dentro do barco! Eu achei que tinha visto ali qualquer coisa! Mas não! Vamos entrar dentro do barco! Ok! Cuidado com o vapor e com os pestações! Ei! Vem, parecia que havia aqui um meu... Ai, Jesus! Não consigo assustar este? Espera lá que tu já vais ver... Agora eu já te consigo assustar, meu... Vira cá! Buka, buka, buka! Buka, buka, buka! Buka, 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 buka! Buka, buka, buka! Buka! Ali em cima há uma vida! Olhem lá em cima, meu! E aquela caixa deve sempre ir buscar aquilo, não é? Ok, este botão vai te ajudar não só a parar os motores, como a chegar ao outro robô. Ah, parou os motores, os costões foram tudo. Ah, o outro está aqui. Ah, o outro está aqui. Está quase assustado. Não é ruim para um homem com um olho. Ok, mais uma medalha de bronze. Ok, não preciso salvar. Não preciso salvar para já. Ok, mais uma catecinzinha bem engraçada de certeza. Porque nós precisamos de isso. Nossa cidade está pedindo para você para recolher esses escritos de crianças. Sem escritos, não temos poder. Sim, é um trabalho perigoso, e é por isso que eu preciso que você seja o seu melhor. Eu preciso de os escritos que são confiáveis, tenazes, difíceis e intimidantes. Eu preciso de os escritos como... Mike, James P. Sullivan. Eu preciso de esta pilhazinha. E faltam duas moedas. Faltam duas moedas. Ok, eu acho que o melhor agora será... Seguir para ali, que ainda não fomos. Seguir para ali, que ainda não fomos. Não fomos. Não fomos. Não fomos. Não fomos. Ok, eu sou de mais um. Não fomos. Não fomos. Não fomos. Não fomos. Não fomos. Não fomos. Ali está o trampolim, que ainda não podemos visitar. Temos de apanhar uma série de medalhas. De... De... Temos de apanhar uma série de medalhas de bronze. Eu acho que são cinco. Nós com esta, acho que fazemos três. Uma vez que apanhámos agora. Pó. Pó público. Pó público. Booga! 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 E vamos tentar recolher medalha de bronze no outro lado, amiguinhos. Ok? Vamos tentar recolher mais uma medalha de bronze. Já temos três. São precisas cinco medalhas de bronze para conseguirmos começar a desbloquear aqui mais algumas coisas que ainda não desbloqueamos. Para já, eu quero desse lado super mega like, quero que o subscrevas, que atives o sininho para não perderes nada desta ilha dos monstros, a ilha dos sustos. Fui!